Eu já sonhei pra levar e deixar Alegria do mundo é que a gente se dá Corre e cante chegou, como a lábara Maminha da dona, pra levar e deixar Alegria é querer, é que a gente se dá Tente bater, manda ir pra tirar Me aliviar, não pode agonjar Não tenta mais ver, pra você se tratar Maminha da dona, maminha da dona Maminha da dona, maminha da dona Su, 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 da Transcrição e Legendas Pedro Negri